A Brunhosa As mãos Como os meus dias Tão leves E panais E pediu-me Que lhe elevasse O medo Eu disse-lhe Um segredo Não partas Nunca mais E Dançou Rodouro O chão mudado Num beijo Apertado De barco Contra o cães E uma asa Voar A cada beijo teu Esta noite Sou Dona do céu E eu não sei Quem te perdeu E uma asa Voar A cada beijo teu Esta noite Sou dona do céu E eu não sei Eu não sei Quem te perdeu E eu não sei Quem te perdeu Quem te perdeu Olá 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 Como te chamas Joana Joana De onde vens Joana Venho de Lisboa E que idade tens 27 27 Joana Estás no The Voice Obrigada Joana E às vezes a simplicidade E às vezes a simplicidade é eficaz Obrigada por teres vindo cantar em português Obrigada por Obrigada por teres feito a tua versão E confiares na tua forma de cantar E tudo aquilo que correu menos bem Vais aprender com o grande mentor António Zambujo Olá Joana Olá António Obrigada Eu é que agradeço Olha Deu para perceber que tu fazes bem feito Tens um timbre de voz muito bonito Talvez por Numa tentativa de fugir Ao original Acabaste por exagerar Na minha opinião Obviamente Acabaste por exagerar Fazendo algumas coisas Mas eu gostei muito do teu timbre E gostei muito da tua forma de cantar E acho que juntos Poderemos tentar Fazer alguma coisa Bonita Por isso Fico muito feliz Que fiques na minha equipa Obrigado Grande coloque Olha só uma coisa Menos Menos É sempre mais Menos é sempre mais E tiraste umas palavras da boca Zambujo Mas mesmo Estamos aqui em sintonia Eu também senti falta De mais simplicidade A interpretar o tema É uma música Muito bonita Já só por si Tem uma linha Uma melodia Muito bonita E não é preciso muita coisa Para ela brilhar E não precisavas Muito, muito mais Para ela brilhar Estás muito bem acompanhada Ainda bem que o Zambujo Virou a cadeira E bem-vindo ao Da Voice Muito obrigada Olá Joana Olá Diogo Olá Tal como os meus colegas Foi a única coisa Que não me fez virar a cadeira Porque para mim O Pedro Abrunhosa É uma referência Não como cantor Ele próprio Admite que não é um cantor Ele é um excelente compositor Um excelente intérprete Ele para mim é um mestre É o mestre da palavra Ele tem o dom da palavra E esta música Precisava de sentir Palavra a palavra E foi apenas isso Porque tu O que tu fizeste Acho que não Toda a gente sabe Que tu cantas muito bem Tens aqui uma claque incrível Também Olha E com boa dicção Boa dicção Boa dicção Obrigada Mas eu tenho a certeza Que tu e os Zambujos Vão trabalhar muito bem nisso Está bem? Parabéns Obrigada Bem-vindo ao Da Voice Muito obrigada Muito obrigada Parabéns Obrigada